Como virá o jogo no seu relacionamento? Nossa, como eu recebo essa pergunta? Em consultoria, em pronto-socorro, em UTI e WhatsApp. Fernanda, como é que eu faço pra entender o teu jogo, Fernanda? Tem jeito, né? Principalmente as casadas. Sabe quando o relacionamento já tá desgastado? Quando o marido parece que não dá muita importância mais, não liga muito? Sabe, ela pergunta, Fernanda, como é que eu faço pra ele voltar a ter interesse por mim? Como é que eu faço pra resgatar o meu relacionamento? O namoro que parece que tá me esfriando? Aquele ficante que parece que tá deixando você meio de lado? Gente, você quer a receita de bolo? Eu vou dar agora pra você. Mas você tem que fazer de verdade. Não é pra inglês ver, entendeu? Não é pra fazer de conta. Não é pra fazer joguinho. A maioria das pessoas acha que... Ah, é uma fórmula pronta. Eu vou fazer tal coisa, eu vou falar tal coisa, eu vou agir assim, assado, do jeitinho que a Fernanda tá falando. Passo a passo vai dar certo. Veja, a atitude, a ação, ela tem que ser genuína, tem que ser lá dentro. Entendeu? Você quer inverter o jogo? Você quer virar o jogo? Quer virar a mesa da tua relação? Hum, vou te falar. Você tem que começar a dar importância pra você. Eu sei que isso pode parecer tão clichê, tão manjado, de quem já tá aqui no canal batendo perna, batendo bolsa há muito tempo. Mas a verdade é que a grande maioria não aplica esse ensinamento básico. Na hora que você começa a dar importância, de fato, pra tua vida, pra tuas coisas, você começa a ficar tão interessante. Primeiro que você não liga mais pra coisa pequena, né? E aí, como você tá tão entretida na tua vida, o foco, o teu foco tá na tua vida, nos teus projetos, nas tuas coisas. Não importa o que seja, pode ser corte e costura, minha querida. Pode ser artesanato, pode ser grupo de corrida, de bike, da puta que pariu. Não importa, contanto que você dê importância pra tua vida, sabe? Assim, entusiasmo pra tua vida, brilho nos olhos com as tuas coisas, que não tenham absolutamente nada a ver com relacionamento. Na hora que você faz isso, sabe como é que o homem se comporta? Que nem chuaua na rua, que te vê, ele vê tua perna e quer trepar com a tua perna. Ele fica desesperado atrás, entendeu? Ele faz malabarismo, ele dá cambalhotas, ele pula. Ele fica brigando com a tua agenda, ele fica, nossa, você não tem mais tempo pra gente. Bom, na hora que ele começa a reclamar que você tá sem tempo, que você não dá mais importância, eu penso o seguinte, antes ele é reclamado que eu. Antes ele é atrás de mim, com a mãozinha de mendigo, falando, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho de atenção, brinca de ossinho comigo. Brinca, que nem o Max comigo, né? Ele fica atrás, fica pulando e me chamando, fazendo assim com a pata que ele quer. Antes ele é assim do que eu. A pior coisa que tem é a mulher mendiga. Mulher mendiga, gente. Pedindo, pelo amor de Deus, pra ele dar atenção. Bem, ele me dá atenção. Ai, amor, me faz um carinho, me abraça. Ai, me dá um beijo, amor. Ai, passa o braço aqui em mim, me abraça pra gente ver televisão. Ai, gente. Por acaso, vocês me acham com cara de quem faz esse tipo de coisa? Não, justamente o contrário. É meu marido que fica atrás. Ele fica que nem um grude ali atrás de mim. Fica ali. E eu não tô falando isso pra dar uma de gostosa, não, porque eu nem suporto essa coisa de grude, pra falar a verdade. Eu acho que eu sou meio homem. Às vezes eu olho com medo das minhas pernas e eu acho que tem um pinto ali. É um pinto psíquico. É um pinto imaginário. Porque eu não gosto desse negócio, sabe? Assim, ai, amor, não me abraçadinho, me abraça. Não, eu não gosto de ninguém me pegando. Eu gosto de dormir solta. Eu gosto de dormir... Ninguém me segurando. Ninguém cama em mim, entendeu? Eu gosto de ficar à vontade. E talvez por isso, pelo fato de eu ser desse jeito. Porque eu me basto, entendeu? Eu gosto de mim. Não significa que eu não queira ter a companhia de uma outra pessoa na minha vida, gente. Não é isso. Mas o fato de eu me bastar, de eu gostar tanto de mim, de eu cuidar de mim, de eu gostar das minhas coisas, de eu ter tanto projeto... Eu costumo dizer que a minha cabeça é melhor que televisão. Passa tudo aqui, gente. Vocês nem imaginam. Passa tudo, tudo. De prosperidade a filme pornô, orgia. Vocês não têm noção da minha cabeça. Minha cabeça é totalmente piradaça. Eu sei que vocês me acham uma pessoa centrada. Mas a cabeça... A cabeça é louca, né? Passa de um tudo aqui. Então, talvez por eu ser assim, tão ligada nos 2020, tão plugada, um monte de coisa aí, e olha uma coisa, e olha a outra, e cria aqui, cria lá, e é quadro novo, e eu converso com uma, converso com a outra, e eu... Talvez por eu ser assim, desse jeito, tão comprometida com a minha vida, com a minha existência, porque nem sempre foi assim, né? Eu já entrei numas na minha vida, num passado remoto, em que eu queria controlar a vida do homem. Eu ficava ali... Que horas ele chega? Que horas ele vai me ligar? Que horas ele vai mandar mensagem? Que horas... Quando é que ele vai... Eu vivi à mercê daquele relacionamento daquele homem. Não deu certo, gente. Eu me fudi. Tá? E aí eu aprendi a lição. Eu aprendi que eu tenho que ser mais importante do que tudo. A minha vida tem que ser mais importante do que tudo. Minha vida é uma parada. Olha que termo antigo. A minha vida é uma parada. Eu sou louca pela minha vida. Pelas minhas coisas. E eu acho que é o que tá faltando em você. Quando você começa a fazer essas perguntas... Como é que eu faço pra inverter o jogo, Fernanda? Eu não tenho nem tempo de jogo pra inverter. Eu não tenho tempo pra pensar nisso. Entendeu? Tanta coisa que eu tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não dá. Eu acho que é isso que tá faltando. Você se preencher de você. Mais você. Mais da sua vida. Mais dos seus sonhos. Dos seus projetos. Independente quais forem. Mesmo que sejam projetos totalmente... Porque pros outros falam... Isso aí. Você vai fazer isso aí? É, eu vou. Porque me dá prazer. Porque é gostoso. Porque eu gosto. Porque a vida é minha. A vida é uma só. E tá passando. E eu não vou ficar aqui blazer. Esperando a hora que o benhê, que o queridão, que o bonitão vai chegar em casa. Que horas ele vai chegar em casa pra tacar a janta pronta? Ah, dá licença. Que eu tenho mais o que fazer. Com essa mão? Com essa mão? Não. Então, eu trabalhei por mim. Eu fiz por onde? Entendeu? Então, é isso que eu tento passar tanto pras pessoas. Não é jogo. O que a gente mais vê na internet, né? Essa contribuição ridícula e patética de fazer mulheres ficarem dando cambalhotas por conta de homens. Ah, porque você tem que dar não sei de que jeito. Você tem que trepar no lúcio. Isso é patético. Isso transforma mulheres em vítimas fáceis de narcisistas. Como Maíra. Nós conversamos essa semana. Presas fáceis pra homens abusadores. Homens folgados. Os homens que, na prática, não estão preocupados, de fato, com a mulher ou construir uma história verdadeira e feliz ao lado dela. Então, é fundamental que a tua vida seja muito mais importante do que um homem em relacionamento. Aí as coisas dão certo. De verdade. De forma genuína. Um beijo.